Gente, oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e estou aqui com a minha prima para a gente poder jogar Bloxy Hunt A Ana Clara, dá oi Ana Então vamos lá Bom, a Ana Clara está ficando porque eu estou com esse cabelo e ela não Vem aqui na loja Ana Então gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo Bora lá Aperta nessa coisa aqui Aí está aqui o X, vai estar Xá Você aperta Xá Aí você vai escolher entre esse e esse Tu escolhe Aí tem cara Passa Joga Toca, sei lá, sei lá, não sei o inglês Por que vai ter que apertar e vestir? Vê, vestir Aí, Ana Vamos A intermissão já está acabando Eu quero muito Acabou Eu e você, a gente vai se esconder Vamos se esconder uma do lado da outra O mapa será acampamento de verão Eu já tenho uma ideia muito boa Sério Vem aqui, ó Vem aqui nessa cabana Nessa cabana Você pode se transformar nesse negócio ou na lanterna Não, mas vem aqui, ó Aqui embaixo Ana Ana Se transforma nessa cama Ué, como é que vai se transformar? Meu Deus Tempo está calado Vem aqui, Ana Na outra Se transformar nesse negócio aqui Nesse negócio Rápido, rápido Eu me transformei numa lanterna Ai, gente O que é isso tudo? Gente, não liguem o barulho É bom, Cecília Mas olha isso Vem, Ana Vem, Ana Se transformar numa lanterna e fica... Cala a boca Se transforma numa lanterna e fica na outra cabana Na outra Porque a gente está gravando e ele está perturbando Ana, fica assim, igual a mim numa lanterna Uma cabana Não, Ana Não, Ana Ela vai te perceber Fica igual a mim Dentro de uma cabana Igual eu estou Ó, pode comer esse pão Piqueiro da geladeira Não vou botar queijo no pão, tá bom? Não, não O pão é que eu vou botar O pão vai botar o boneco na frente Gente, Ana A gente vai melhorar o barulho Peraí É que a gente está tendo que... Tão cuidado aqui Vamos pra uma casa O que é o televisor? Ninguém Ninguém não Que ela andou Aqui é o celular Aqui está mais frisquinho Tem muito barulho, não? Mamãe Não, mamãe Não, não, não 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 Gente, agora vai ficar menos barulho pra vocês Me doem o barulho que teve Peraí, deixa eu ver o que tá Ganhando, Ana Eu tenho 800 sujets 52, essa mentirosa Eu vou passar o barco Ai Tchau 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 Oh, Ana Clara, eu escutei, hein? Pai, eu vou procurar, e você? Eu vou procurar. Enquanto isso, ai, caí. Nem ficou é o mapa. Você tem 10 segundos. 10 segundos é muita coisa. Quanto tempo a gente joga nesse jogo? Ele se mata. Opa! As cadeiras aqui, né? Opa! Vamos lá! Opa! 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 Ali, ali O que é isso, meu? Na cara ainda Na cara roxo O que é isso, meu? Que bicho Opa Volta aqui, Ana Clara Aí Gente, consegui Matar a Ana Clara Olha aqui, ó Agora vamos pra próxima pessoa O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Gente, essa droga, olha o que vem pra verdade Olha aí, olha aí Verdade, só tem uma pessoa escolhida. Vamos procurar. Ali, ali! Ganhamos! Gente, a pessoa saiu pulando. Talvez ela pensou assim. Eu vou sair pulando, eu vou sair pulando. É! Para, Robux ou Roblox? Ah, é a intermissão que nunca acaba. E eu vou me esconder. E você? O mapa é o cinema. Gente, vocês estão vendo aí que eu estou transformada? Aí, aqui, aqui. Eu vou me esconder aqui. E olha onde eu vou ficar. Mas eu só tenho mais de 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achei que eu vou passar falsa. Achei que eu vou passar falsa. Gente, a Ana Clara disse que achou uma pipoca falsa. É sério. Tem muita pessoa, muita, muita, muita pessoa. Meu Deus, tem um pegador perto de mim. Eita, já pegou uma pipoca aqui. O pegador. E 4 animais. E o encontro. Olha, gente. E agora ele me puxa. Gente, mas que esconderijo bom pra aquele cara. O que é isso? Ai que raiva, conseguiram me pegar Ai ai, ainda bem que eu sei onde está todo mundo escondido Ana, vem aqui na sala do cinema, tem pipoca, tudo escondido, muito bom Na sala do cinema tem tanta pessoa, mais tanta pessoa Vai Ana, Ana Pega Tem mais pessoas aqui, tá Ali ó, ali ó Ali o refrigerante Tem três pessoas escondidas Vamos, a gente vai ter que pegar muito coisa Ó gente, eu e a Ana já estamos procurando Porque eu fui pega na igreja Vamos ver aqui Ó gente, então vamos finalizar o vídeo Vem aqui do meu lado Já tá hora de finalizar o vídeo, hein Ana Tô aqui, Ana Gente, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado É isso, um beijo É isso, um beijo É isso, um beijo